Eu sou o Thiago Ventura e tá começando agora o Jornal da Quebrada. Um jornal que mata, cobre e desova no lugar onde ninguém vai achar, porque você tá ligado como é lá. Yeah! O Jornal da Quebrada gira o mundo pra você descobrir que não é só na nossa quebrada brasileira que o bagulho é louco. Um mano foi encontrado muito bêbado no estado americano de Wyoming, dizendo que veio do futuro para alertar as pessoas sobre uma invasão alienígena. Ele ainda falou para a polícia que só conseguiu viajar no tempo porque tinha álcool no corpo. Esse maluco aí, eu vou falar um negócio pra vocês, se for lá na minha quebrada, cuzão, esse maluco tá bebaço divino, a gente chama ele de peito vermelho. Parece que ele é indiano, sabe? Literalmente, porque ele fica queimado do sol, peito vermelho aberto assim, ó. E ele fala que vai pegar minha irmã, toda vez. Uma mulher ganhou o divórcio depois de provar que o marido lia as mensagens, mas não respondia no WhatsApp. Pera só um minutinho, isso é verdade? Moça, não faz isso. Porque a partir do momento que você fala pra todo mundo que dá pra ganhar na justiça, quer acabar com o nosso time em Guerreira. Você tem que se perguntar, será que eu tô jogando no time do bem ou do mal? Será que a minha atitude influencia só no que eu tô pensando? Raciocinei pra você. Chegou o momento do jornal Ostentação. Aquela logística que você tem certeza que nunca vai tá nela, né? Porque você é pobre, fudido, não tá... pode fazer nada. Menina de 11 anos fica milionária ao criar limonada com mel. Parou? Limonada com mel e tá milionária? É, o dia que você for na meia quebrar tomar jurupinga, você vai ver o que é bom pra tosse. Você manda pra dentro aqui, ó... Ixi, que desce com roendo, moleque. Você manda aqui a canelinha, ó... Já desce aqui com roendo, ó. E é uma grana, dois palitos, né? Se limonada com mel dá dinheiro... A menina foi picada por uma abelha e daí veio a curiosidade dela. Ela começou a estudar as abelhas. Cara, os caras lá da rua tão invocados que se ela vai lá na vila... Vixe, mano, a abelha pica o cara e o cara sai atrás dela pra matar na bala. E ainda joga ela na comérquia pra ver se serve de exemplo pros exemplos dos exemplos. Ah, tá forgando. E agora com vocês a economia topzera. A bolsa está em alta hoje, principalmente lá na vila, onde os moleques roubam as bolsas das mulheres e sobem um morro tranquilão. Esquece o que eu disse, vamos falar sério agora. Senhoras e senhores, economia. Economize o dinheiro do seu décimo terceiro. Sabe por quê? Porque ele vai embora rapidão. Se alguém for comprar uma casinha de boneca pra minha sobrinha... Ela falou, tio, compra uma casinha de boneca pra mim. Eu falei, eu vou comprar. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha que vender a casa da minha mãe pra comprar a casinha pra ela. Aí eu falei, eu acho melhor não. Então economiza, viu? Essa foi a minha dica de economia pra você. Pra você que ficou com a gente até o final do programa, eu tenho uma frase maravilhosa que ela pediu jogando bolinha de gude. Bateu, voltou, é meu. Casquelo morreu. Mais uma notícia. Tchau.